Quem ousa vence minha família tricolor imperial Tira a onda para a campi O filalaê, xuepa babá, a benção maria Breste mandigueira, vovó benzeteira A força que guia Os babones do xala são a luz Dela vez que o vento conduz As raízes ancestrais de tantos matizes Renança, cabocla, voce de valença Sobre o muro pra fazer girar E a senhora da glória de abençoar Entra na roda, menina, sempre cê sabe dançar Deixe o coração guiar Entra na roda pra afirmar o jogo E as almas adorar Entra na roda, menina, sempre cê sabe dançar Deixe o coração guiar Entra na roda pra afirmar o jogo E as almas adorar São folhas secas de uma velha estação Subindo o muro e a serra imperial Preparar a roda feito um canto de oração Que um dia o banjo tornaria imortal Calcaou meu pai Que lupa é resistência aos olhos de Xangô Cabana, ladainhas e congás Laranhas e sarabás Baixa no terreiro Meu Brasil mestiço é um encanto Um recolhido, um canto de um sabiá Pra fazer filho do muro nunca mais chorar Carregada de Axé Axé, Axé Paracambi traz a coroa da Seria Maria Rezadeira Salve a preta velha do tambor de madeira Carregada de Axé Axé, Axé Paracambi traz a coroa da Seria Maria Rezadeira Salve a preta velha do tambor de madeira Ofilalaê, xiuêpababá Abenção Maria Prece mandigueira Vovó benzeteira A força que guia Os tambores do xala são a luz Dessa vez que o vento conduz As raízes ancestrais De tantos matizes Herança, cabocla Com as fé de valença Solta o povo pra fazer girar E a senhora da glória É de abençoar Entra na roda, menina Sei que cê sabe dançar Deixa o coração guiar Entra na roda Pra afirmar o jogo E as almas adorar Entra na roda, menina Sei que cê sabe dançar Deixa o coração guiar Entra na roda Pra afirmar o jogo E as almas adorar São folhas secas de uma velha estação Subindo o morro e a serra imperial Levar a roda feito um canto de oração Que um dia o pão de tonalha imortal Calou meu pai Que louco é resistência aos olhos que chão Calou na direção de carnaval Calou na roda Aladar 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 Obrigado.